Eu quero dizer pra vocês que desde que meu filho nasceu, eu percebi que ele tinha, que ele era diferente, né, pessoal. Então, mas eu não tinha esse conhecimento, esse estudo, né, que eu tenho hoje, mas de tanto orar, buscar a Deus, Deus foi me mostrando, né, me revelando o que que meu filho tinha. E hoje ainda me abençoou com uma sala de atendimento especializado, hoje eu atendo só criança, né, pessoas com deficiência. E eu glorifico a Deus por isso, é um testemunho que eu tô dando, né, e hoje eu fiz essa garrafa porque eu estudei que o autismo, o mundo azul do autismo. Então, a gente usa corante azul, né, e esses objetos, a gente pode tá comprando a casa de aviamentos, né, esses produtos tipo glitter e lantejoula, e você coloca dentro da garrafa. Mas antes de tudo, pessoal, vocês tem que colar a tampa, senão a criança pode engolir, ingerir esse produto, né, esse líquido. Então, esse aqui ajuda a criança a ter atenção, concentração, às vezes ele tá nervoso, um pouco agitado. Quando você coloca essa garrafa nas mãos, ele tem que pegar com as duas mãos e sacudir a garrafa, né, e outra dica também. Você não enche a garrafa até a tampa, né, porque, olha, vai causar essa reação aí de ficar todos os objetos bem nítidos. Quando a criança pegar na garrafa, ela vai perceber e vai chamar mais atenção, vai estimulá-la, né. Então, é interessante você fazer, não só o professor como mãe, pai, né, que às vezes tá passando por alguma situação, isso aqui vai ajudar muito, né, em todo sentido. Quanto mais você procurar atividade que faça com que a criança se concentre, mais ele vai aprender, ele vai conseguir, né, as habilidades que ele precisa ter. Então, eu fiz essa garrafa hoje com esse corante azul, gostei muito e deixo essa dica aí pra vocês, eu achei interessante postar, né, pessoal.